Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabem né, DJ Douglas vai, é ele de novo Gente, gente, o Jota Gente, o Jota Tá ligado, né? Ele tem que dormir a estar É ele de novo, né? Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta, puta, puta Puta, puta Puta, puta Puta, puta Puta, puta Toma cacete, cacete, cacete Cacete, 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 cacete EdgT o Jota, edgT o Jota tá ligado ainda despertar E ele virou Puta, 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 Put Vamo na vinha do Desca Bunda